A saudade é uma palavra portuguesa, que traz alegria e também tristeza. Em outras línguas não existe tradução, não é para falar, só se pode sentir no coração. Dos brasileiros é uma característica importante, quando longe, pensam no país a cada instante. É uma sensação difícil de explicar, só consigo dizer, ai meu Deus, que saudade de lá. A saudade das praias e do calor, da energia do povo encantador. E a música, bossa, baião e samba, porque no Brasil todo mundo é bamba. A saudade pode estar em toda parte, por isso é objeto de muita arte. Chico, Caetano, Tonho e Vinícius já falaram dela, inclusive Luz Gonzaga, com uma canção muito bela. Se a gente lembrou só por lembrar, com o amor que a gente um dia perdeu. Saudade de ter que assim, é bom no próprio alvo a se compreender, quem é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém já a gente vive a sonhar, porém já a gente vive a sonhar. Porém já a gente vive a sonhar, porém já se deseja rever. Saudade de dança em relem, eu tiro isso por mim, que eu vivo toda a sofrer. Saudade de dança em relem, eu tiro isso por mim, que eu vivo toda a sofrer. Saudade de meu remédio é cantar. Saudade de meu remédio é cantar. Saudade de meu remédio é cantar. Saudade de meu remédio é cantar.